E aí, eu acho que pra mim é isso. Eu quero fazer filme de gente. Filme com gente, sabe? Nossos amigos, com nossa família. Tem muito filme que faz parte da vida da gente. E tem coisa nossa, assim, tipo perspectiva de mundo que vai direto pro que a gente filma. É isso, eu acho que é. Quando a gente diz filme de gente, né? E assim, tem imagem que tá na tela e tem imagem que fica na memória da gente depois da tela. Eu gosto dos dois. Eu quero fazer filme, tipo Helena escreve. Não que eu queira ser genial, mas que eu queira essas sensações de achar que eu tô lembrando, mas eu tô assistindo. E depois lembrar do que eu assisti. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.